O que mais nos alegra, que eu quero esplanar isso, eu sei que o tempo aqui com a gente é meio curto pra muito assunto, pra muita coisa que vai fluindo, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer por onde eu passo, antes de querer ter o que ele tem, descubra quem você é estando nele. Porque no momento que eu descubro quem eu sou nele, a Bíblia diz que toda sorte de bênção já está nas regiões celestiais, é só eu tomar posse. É isso aí. Exatamente isso. E o vinho novo, Júlio, eu creio que o vinho novo já está liberado pra quem passou pela cruz. Só que passando pela cruz é um sentido de negação, você vai ter que negar a tua vontade. Então muita gente, muitas pessoas não acessam o vinho novo, que já está liberado dentro de nós, porque não querem passar pela cruz, não tem como você acessar o novo de Deus sem você morrer na cruz com Cristo. Exatamente, porque a Bíblia diz que sem cruz não há salvação. Isso. Entende? Então, Cristo quando passou pela cruz, antes de chegar na cruz ele dizia aos discípulos, aquele que quer seguir após mim, tome a sua cruz, nega-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Sim. Siga-me até onde ele foi com a cruz.